Olá! E mais uma vez o Suco de Mangá está aqui na Comic Con 2018 e vamos mostrar os estandes e expositores que vieram nesse ano no evento. Vem com a gente! Vem com a gente! Música Estamos aqui no estande da Trig, meio de pagamento oficial da Comic Con Experience 2018. Gente, eu já adquiri os meus cartões aqui da Trig, que esse ano foram lançados com temas de personagens da Liga da Justiça. Esse aqui ainda está para ser lançado em homenagem ao filme do Aquaman que vai sair esse ano. Música 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 Bia, o que a Crunchyroll trouxe para a Comic Con esse ano? Então, está um pouquinho diferente da do ano passado, a gente está com camisetas, ao invés de pôster estão com cards colecionáveis. Todo dia vai ter youtuber de anime para você ver, vai estar a Mochan, a Bunka Pop, a UDS, a Ublue, Gabi Xavier, as Otaminas, vai vir um monte de influencer aqui para você conhecer. Pessoal do VideoQuest também. Música 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 Música